Alphorupa, Alphorupa Bombalra, Luz. I am fine. Do you know what you're going to be calling? Yes, I'm fine. Who is that? The police? I don't have the police about my real problems. como você pode falar com tudo? não há ninguém de que não lembre do mundo? não lembre do mundo, não lembre do mundo não lembre do mundo, a lembre do mundo o que? não tem sido de repente a causa mortes se me responde até a suaammagem como ou não tem sido de repente a causa mortes? como é que se acontece da morte de repente? isso não tem uma mudança de morte isso não tem gente 3% de mortes o que é que foi que foi? você se sente com ela O que é isso? 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 Eu não quero dizer isso, mas você não quer fazer isso? Não, não quer fazer isso. Eu não quero fazer isso, não quero fazer isso. Então? Ah, isso é tudo bem, senhor. Tudo bem. Vamos ver o que acontece. O que é isso? O que é isso? Nahil. Aí eu morri, pouco batuí, pulas. O que é isso? 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 O que é isso?